Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez eu tô aqui Com o meu irmão, fala ai o Gus Uh, fala ai pessoal, de boa? Não fala muito alto não, porque seu microfone tá bem alto aqui Eu aumentei Galera, seguinte, a gente tá gravando esse vídeo Aqui numa live que eu Tô fazendo, e eu decidi fazer Um encontro de motos aqui Só veio acho que 5 pessoas Olha o tanto de moto que tem aqui galera Olha o tanto de moto que tem aqui Só veio 5 pessoas, essas motos já tava aqui Mano, cadê a galera velho? Cadê a galera Que ia aparecer aqui Acho que eles foram tomar um café ali e ainda não voltaram E ai mano? Cadê essa galera? Eu nem sei onde minha moto tá Mais aqui Ela tá aqui ó, é da caveirinha aqui Mas cadê a galera o Gus? Galera, deixa o like Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, beleza? Vai ser o rolezinho de moto que a gente vai fazer Só que o pessoal não veio aqui ainda Se a moto tá aqui, eles tão perto né Eu acho Tão perto sim o Gus Olha lá, vindo uma acampada lá Tá pega A maratona de São Silvestre Os caras correndo Que isso galera Os caras chegam pulando as motos já Tá pega Caraca galera Olha só mano Veio todo mundo correndo Maluco Galera, vamos pegar nossa moto aqui agora Minha moto é essa aqui ó Eu comunico galera Sem matar galera Sem matar Sem matar Deixa eu pegar minha moto aqui ó Tá dando um soco aí no ar Beleza, peguei minha moto Pelo rosto o Gus? Peguei, peguei, peguei Galera, vamos fazer barulho Vamos buzinar mano Buzina, buzina Tá pegando fogo minha moto, bicho Tá pegando fogo minha moto Puta, eu quero fantasma Caraca, vai explodir Galera, junta aqui Vamos buzinar, vamos buzinar Vamos buzinar Ah, explodiu Explodiu? Tenta solicitar outra Galera, para a moto aqui ó Vamos buzinar, vamos buzinar mano Vamos buzinar Caraca, acho que ele deu Botar fogo em você Que eu tava no celular Buzina galera Buzina, buzina, buzina Todo mundo buzina Beleza galera Vamos chegar aqui ó Fazer o Vamos fazer uma filinha aqui de moto Uma fila, uma fila Uma atrás do outro Uma atrás do outro Vai ser uma passeata Peraí que eu tô pegando minha moto aqui Uma passeata galera Galera, uma fila Uma atrás do outro Ah, vou pegar outro Pega outro Não tem problema não Caraca, que zoeira mano O general tá dando a moto dele pra mim andar Galera, se inscrevam no canal Se vocês estão curtindo, beleza? Quem é novo e não tá assistindo Não é inscrito né Se inscreve aí mano Porque o bagulho aqui é louco Pronto? Pegou a moto Peguei, peguei, peguei Tá todo mundo aqui galera Você tá aqui na frente Não, tô um pouco no meio aqui Então vambora Aqui ó Meu Deus Galera, sem atropelar Sem atirar Sem chamar a polícia Beleza? Vambora Não andar rápido galera Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Eu vou puxar o bonde Beleza Sem andar rápido galera Eita moleque Eita moleque Nossa, o maluco todo bugado aqui Deixa eu ir na frente Deixa que eu puxo o bonde Deixa que eu puxo o bonde Mano, olha o moto aqui no fantasma Meu Deus Tem que ver o caio da moto aqui Galera, vamos de boa Atira não rapaz Tem o maluco tio mesmo aqui Eu tô com a minha moto de caveira aqui Maluco Olha pra trás aí Tem muita moto Tô vendo Só o farolzinho ligado ali Que isso Pisco o farol galera Pisco o farol Fica piscando o farol Fica piscando o farol galera Fica piscando o farol Fica piscando Eu tô filmando Eu tô filmando Pisco o farol mano Nossa, tá muito loucura Meu Deus Eu caí da moto Tem que avançar o bonde Tenta avançar o bonde Eu não tô indo rápido não Dá pra alcançar Dá pra alcançar Tô dando só o soquinho no acelerador Meu Deus A galera fica frenética velho Não sabe nem o que fazer Mas Mano, os caras Tão voando aqui na moto Tô piscando o farol aqui Aí ó A galera tá piscando Bora, bora Bora galera Piscar o farol O meu é o olho vermelho Ih, pegou fogo minha moto Ah não galera Aí parou, parou, parou O cara tá jogando flare Joga flare não galera Caraca mano Ó, a galera tá piscando o farol Que ainda tem né Sim, sim Caramba Mano Vamos dar uma acelerada galera Vamos dar uma acelerada Mas acompanha Bora, chegando a vida Nossa, atropelou um cara Sem querer Acompanha mano Rolezinho noturno Aqui no GTA Ó Vamos ficar até o amanhecer De noite também é da hora né Que dá pra ver as luzes Da moto e tal Sim O farol Vamos aqui ó Pro interior Bora Ah, eu vou tirar um pé aqui Pra esperar um pouco a galera Que tá vindo atrás Só vem galera Só vem Só vem Batei ali Galera Eu quase nunca Praticamente sei lá Tem anos que eu fiz um Um rolezinho assim Um encontro No GTA Dá trabalho porque Acho que foi de low rider Mas sei lá Deve fazer mais de dois anos Eu acho Sim, eu lembro Tô esperando a galera aqui Eu tô andando devagar Tô andando bem devagar Cara, dando grau Já daí galera Detalhe Tem 30 pessoas na sessão Alguém tá com polícia hein Tá mesmo Tá com estrela cabulosa Eu não quero pegar polícia não Tô desviando da polícia aqui Caraca, até a polícia Eu sei eu participar do encontro galera Tá aqui na frente já Eu sumi Eu tô muito na frente O cara me travou aqui mano É, eu passei até Eu tô com a moto Mó diferenciada de todo mundo aqui Mó caveirona Com o olho vermelho Aí Passou Nossa Aí tô na frente agora De novo Vamos galera Ah meu Deus Fui dar um grau Um cara deu um tapinha Um totó em mim E eu caí Simbora Simbora mano Eita Pega Cuidado que você não vai ser Será que dá? Espera aí O moleque me tirou da moto dele Caraca E essa A gente tá A gente tá andando de boa A gente não tá acelerando tanto Sim Cara que é Motoqueiro de estrada Moleque Olha isso Ai meu Deus Os cara Acabam me girando Não gira não Você é louco Que zoeira galera Que zoeira mano Que zoeira Molecote Onde a gente vai chegar? Eu não sei Já sei Vamos Vamos se encontrar Ah mas o cara Tá com polícia né Tem que tirar a polícia Tira a polícia galera Sim a gente podia chegar no túnel lá né No túnel ele ia começar a buzinar né Sim Galera Vamos parar a moto no túnel Vamos parar um atrás do outro Um do lado do outro Vamos parar de um jeito Mas para a moto totalmente Sim Eu ia falar pra gente ir na base Só que acho que nem todo mundo deve ter hangar né Não Vamos ficar com a polícia Nossa Aqui ó Vamos parar aqui moleque Para Para a moto Para totalmente Para totalmente Galera Não vem acelerando mano Olha o cara Matando os outros mano Para totalmente Com ela pra frente Com ela pra frente O cara tá de lado aqui Para a moto Para a moto Vamos fazer um trânsito cabuloso aqui ó Os NPC vai ficar louco aqui ó É greve dos motoqueiros mano Tô buzinando aqui também Tô buzinando velho Nossa Mano Tem muita gente que ficou pra trás Deixa eu ver Deixa eu ver Tem cara que tá com a polícia cara Meu Deus Toma cuidado Olha a polícia louca ali vindo Maluco do céu Caraca eu tô de moto velho Vem galera Tem gente que tá atrasada aí hein Sim Sim Então os caras chegando agora E quando chega os caras eles batem velho Olha a polícia Nossa Olha a polícia A polícia tá a puta com a gente Vai dar merda Eu não tô com a polícia não Meu Deus o cara tá ficando fogo Acelera Pega fogo e acelera que apaga Sim eu também não tô com a polícia não Vamos parar a moto ali na frente Porque aqui já Deu ruim É a polícia Meu Deus São os caras morrendo Valeu pelo super chat mano Peguei polícia agora Deixa eu ligar pro Lester Aí NPC não É NPC isso aqui? Lester Não é não rapaz Esse aqui é NPC Galera tem que ligar pro Lester também mano Tem um louco atrás de mim que roubou carro velho Aí removiu o nível de procurada Galera encosta aqui encosta aqui encosta aqui Galera não manja tirar a polícia velho Liga pro Lester Você matou um maluco Tô pelado Viu? Meu Deus Não ele tava parado Ele tava parado Então ele se jogou na sua moto Sim Aí o cara saiu do carro Tem que vir todo mundo aqui mano Tem que ajeitar a moto Todo mundo galera Todo mundo Galera se perdeu no caminho alguns Eu tô vendo Tem gente que tá sem moto Mas a maioria tá aqui ó Meu Deus Para de bater galera Vocês tão muito me batendo aí É Tá mó bateção aí Mas beleza Galera Tá muito bagulho Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Então beleza Eu gravei numa live Zosa E mano Eu tinha que fazer isso aqui no final Foi mal galera A gente foi até devagar mano Não mas pelo menos os cara Não zoou né Tipo não explodiu e tal É Mas a galera colaborou A galera colaborou Agora o pau vai comer Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Beleza Por enquanto vocês curtirem Deixa o like Beleza Tamo junto Um abração Beleza E é nóis O canal do meu irmão tá aqui na descrição Quem não conhece Passa lá É nóis Fui E é nóis